Caçamba, essa mais querida, a preferida, na poesia do cantor. Hoje ela vai te seduzir, vai espalhar a emoção, força caçamba, canta a comunidade, vim que vem, arrebenta. Hoje ela vai te seduzir, vai espalhar a emoção, caçamba, está no veneno e vai conquistar seu coração. Hoje ela vai te seduzir, vai espalhar a emoção, caçamba, está no veneno e vai conquistar seu coração. No jardim do Éden, paraíso que Deus criou, vivia o homem feliz e em paz, até que a serpente e tentação invadiu a sua mente. Sua alma envenenou, gula, preguiça, avareza e cobiça. Sua mente e sua vida invadem, envenenando seu corpo, sua carne, com raiva, luxúria e vaidade. Gente, que lindo! Vocês gostaram? Gostou? Gostei, está muito legal. Adorei. Começou muito bem o programa. A gente começa o nosso ensaio geral deste sábado. Vou pedir para vocês, queridos, sentarem ali, descansarem um pouquinho, tomarem fôlego. Bom, não preciso nem falar, né? Qual é o tema, qual é o cardápio do nosso programa hoje, Paulo? Vai, Falei. Boa tarde, boa tarde, Zé, boa tarde, convidados, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Nosso cardápio do dia não precisa nem ser anunciado. Nem ser anunciado. Mestre Sala e porta-vandeira. Muito bem. A Neste está bonito hoje, hein? Você viu que lindo? Eu falei que eu ia conseguir trazer os quatro casais. Vamos mostrar. Olha que lindo que está o nosso cantinho dos amigos hoje, com as cores, o colorido dos pavilhões. Marcelo está ali arrumando o pavilhão da escola para poder sentar ali com a gente também. Gente, muito obrigada. Bom, vamos começar então. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, viu, mais uma vez. Estamos aqui de novo, né? Graças a Deus. E vamos até o final do carnaval com essa transmissão, com a transmissão ao vivo dos desfiles, de tudo o que acontece na passarela e tudo o que vai acontecer por aí, né? Muito bem. Começa falando boa tarde então para os nossos amigos e convidados, Magno e Janaína, casal de Mestre Sala e porta-vandeira da Escola Gracilis. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês, hein? Muito importante, é a Gracilis. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem presentes e contando um pouquinho sobre o que é ser Mestre Sala e porta-vandeira. Isso. Gente, eu vendo o primeiro casal que você apresentou, nós vamos, lógico, mostrar todos os casais, vamos aqui mostrar um pouco. Posso falar dança, gente? Apresentação? Posso? Posso? Vou aprender também hoje no programa, tá? Um pouco da dança, dessa evolução do casal de Mestre Sala e porta-vandeira. A gente fica arrepiado, né? Opa, com certeza. Mesmo aqui no nosso cenário, que o chão não é tão lá, né? Tão perfeito. Tem aqui o nosso ladrilho improvisado. Dá pra evoluir um pouquinho. Tem as nossas luzes, a gente ficou preocupado. Mas olha, lindíssimo. Parabéns, assim. As imagens ficaram bonitas ali. Você viu? A gente tá vendo pelo momento hoje, foi muito legal. Gostei, gostei muito. Bom, antes continuando falando boa tarde, então. Tô confundindo tudo. Boa noite, boa tarde. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? Carnaval, hoje pode, né? É carnaval, pode. É sábado, vamos fora. O programa já desde o dia 18 de janeiro, de quinta e de sábado, de quinta e de sábado, a gente já tá confundindo tudo. Quero dar boa tarde pro casal Gustavo e Débora da Samuca. Boa tarde, obrigada por vocês terem vindo. Boa tarde, Poli. Boa tarde, Zé Afonso, Paulo. A gente fica muito feliz com o convite, né? Como o Magno falou, de tá mostrando um pouco do trabalho do casal de Mestre Sali Porta Bandeira. Que às vezes o pessoal vê só na avenida ou na quadra dançando, né? E não sabe o que tem por trás, né? É uma parceria, né? É um trabalho, assim, de não falar, a gente só vai ensaiar em dezembro. Que nada. Vem ensaiando o ano inteiro. É isso, Marcelo? Sim, é isso mesmo. Nós começamos a ensaiar em abril o trabalho do Mestre Sali Porta Bandeira. É um trabalho que exige muito ensaio. E a gente vai estar mostrando aqui, falar um pouco o que é o ser Mestre Sali Porta Bandeira. Muito obrigada. Boa tarde também pro Bruno e pra Cristiane. Cristiane falou pra não falar com ela que ela tem vergonha. Passa pra Cris. Não fala. Deixa a Cris falar. Boa tarde. Pega o microfone ali. Tem mais um? Tem dois aí. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Tá vendo? Aí falou. Já perdeu a vergonha. Pronto, já? Bruno. Obrigada. Obrigada. Viu de vocês terem vindo. Eu sei que vocês têm compromisso hoje. As escolas têm apresentação. Sei que também tem um ensaio técnico. Então, olha aí. Um esforço danado pra todo mundo estar aqui hoje participando. Na verdade, trazendo pra você aí de casa as informações e essa beleza que é a evolução dos casais de Mestre Sali Porta Bandeira. Gente, vamos começar então. Vamos já começar a fazer perguntas. Vamos lá. O telefone, Zé? Ah, decorei, cara. Não erro mais. 21, 11, 7 mil. Pode ligar tranquilo agora. Nós temos muitos sorteios hoje. Tem um kit de cada escola, camiseta e CD. Depois a gente mostra. A Samuca mandou também uma camiseta da bateria. Da bateria. Tá? Eu tenho aqui também uma caneca da escola Gracifes e dois convites do pré-carnaval especial com o Samba da Aninha. Hoje às 8h30 da noite. Então você liga pra cá, escolhe aí qual escola você quer participar. E tem também um convite, você que ligar, para a segunda-feira de carnaval lá do grupo ginástico do Paulinho da Mocidade. Então muitos sorteios hoje. Liga pra cá e deixa seu recado e participa do sorteio. Tem também o pessoal do Facebook. Entra lá no Facebook, barra TV Claré, deixa seu recado pra gente. A gente vai ler aqui. Manda seu beijo, seu abraço. Fala se tá gostando do programa, se não tá, o que você quer ver? Se não tá, não precisa nem falar. Nem liga, hein? Nem liga. Fala assim também, que a gente quer agradar você que tá em casa também. E lembrando só que na semana que vem, já a semana de carnaval, nosso programa então é na sexta-feira, às 7h da noite, ao vivo, direto lá do nosso estúdio, na Passarela do Samba, na Rua 3A. Exatamente. Nós vamos levar o nosso boteco aqui lá pra Rua 3A, vamos fazer então na sexta-feira, já esquentando os tamborins, às 7h da noite. Já está sendo montado lá, tá ficando bonito. Já tá quase tudo pronto, viu? Só o boteco não foi transferido ainda porque tinha o programa de hoje. Exatamente. E porra, a Samuco também queria oferecer uma fantasia. Exatamente. Pra premiar o seu telespectador, que o programa tá dando uma repercussão muito bacana pras escolas. Então o presidente Elson ofereceu uma fantasia pra um folião aí. Então vai sortear aí amanhã e fazer daí a sua inscrição na ala gratuitamente. Então, gente, corre, liga pra cá, 217000. Então deixa seu nome se você quer concorrer, quer desfilar, ainda dá tempo de desfilar em todas as escolas, né? Ainda dá tempo, mas não vai deixar pra sexta-feira de carnaval, né, gente? Corre, porque daí a costureira tem um trabalhão pra ajustar a fantasia, né? Pelo menos tem que aprender o samba antes, né? Tem que ter alguns dias pra aprender o samba, claro. Vamos começar então, que o nosso programa hoje tá rapidinho, tá acelerado. Gente, vocês já falaram que é um trabalho que não começa hoje. Eu sei que tem casais aqui que já se apresentam há anos juntos, né? Ou não, ou acabaram formando um casal. Mas como é isso? O que que representa? O que que é na escola? Vamos começar lá do começo. O que que é pra escola o casal de Messa Sala e Porta Bandeira? Eu sei que eles vêm trazendo o estandarte, né? Vêm trazendo o pavilhão, que é o símbolo maior da escola. Mas na composição das alas que vem o casal, como é que é essa representação, essa figura na escola? Quem responde pra mim? Não fiquem tímidos, não fiquem tímidos. Na verdade, né? O pavilhão é o símbolo da escola, né? É o símbolo físico da escola, né? Então, a escola é uma entidade formada por pessoas. E aí a importância do pavilhão, então, a representação física de uma entidade. Então, a gente fala que é o símbolo máximo da escola. E aí, um casal é premiado, né? Em poder ostentá-lo e protegê-lo. Então, pra gente, você imagina a honra que temos comunidades, né? Pessoas, diversas pessoas, milhares, que confiam em nós pra conduzir o pavilhão, a entidade, o símbolo máximo da escola. E quantos anos vocês já estão juntos desfilando na Samuca? A gente desfila junto desde 2005. Eu com a Débora, então já há oito anos. Débora, pega o microfone, Débora. Fala, Débora! Eu sou apaixonada por essa dança, que é Mestre Sala e Porta Bandeira. E eu fico com muito orgulho de poder ostentar o pavilhão da minha entidade, né? Porque pra mim, é uma dança que quando eu olho, ela me fascina. Isso desde os pequenos até... Eu acho que fascina todo mundo, né? Todo mundo fica parado, vidrado, olhando. Porque ali envolve a questão de você estar ostentando o pavilhão da sua escola, onde simboliza, através daquele manto, o trabalho de uma comunidade inteira. É como se você estivesse ostentando ali a paixão, o envolvimento de todos para com a escola, né? Além do que, você tem aquela parte que é a dança envolvida a esse pavilhão, que é um símbolo máximo, e também aquela questão do casal, que é muito importante também, né? Que é a emoção em conduzir o pavilhão, a emoção a abrir um pavilhão para a sua comunidade ser aplaudido. Então tudo isso é muito importante. É lindo, né, gente? A gente se apaixona mesmo. Da onde nasce a coreografia? De que jeito é? Por que tem que ser desse jeito a dança? Alguém diz, tem uma regra... Deixa eu só voltar um pouquinho o histórico disso. Os casais que estão aqui, eles são formados através do que acontece dentro da própria comunidade. Então assim, nas escolas mais tradicionais, eu vou sair um pouco de Rio Claro e de São Paulo, vou para o Rio, Mangueira, Portela. Os casais, eles são formados a partir de cada momento. Então, o passista, ele é passista primeiro, então ele já saiu em ala, foi passista e depois ele se tornou mestre de sala. Vem crescendo na comunidade. Vem crescendo na comunidade. E o casal, na realidade, ele representa a simpatia do pavilhão e da escola. Então ele tem que ter um sincronismo, um olhar entre os dois, para representar 1.200 componentes, 600 componentes. Então é um peso muito grande em duas pessoas. A gente pode contar que todas as notas, vamos pegar todos, 100% das notas. Casal de mestres, sala e porta-bandeira é 40% das notas da apuração. Então aí, todo o peso de toda a comunidade vem para cima dos dois. E é quesito de desempate também, não é? E somos nomeados, né? É quesito de desempate também. É, não foi o programa de nota de enredo que faz toda a escola, né? Agora, a questão da coreografia, aí acho que é um pouco de cada um. Porque cada um tem uma peculiaridade e aí se apresenta de um jeito mais livre, ou mais clássico, ou mais moderno. Nós, Gracífios Voz do Humor, somos mais clássicos, né? Não estamos presos na avenida, por exemplo. Eu, é o primeiro ano que eu saio como primeiro casal, já saí como segundo. Não gosto de me prender à coreografia durante a avenida. Agora, eu acho que cada um poderia... Nós vamos falar um pouquinho mais da questão da coreografia no próximo bloco. Que no próximo bloco a gente volta, então, com a apresentação do casal da Samu, que é isso? No sorteio que nós fizemos? Exato. Então a gente vai para um rápido intervalinho. Vamos tomar uma aguinha refrescante aqui da Jurabel. Também servir um sorvete da Gelassi para os nossos amigos. A gente já volta já. É só um minutinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.